Mas também olha o estado da ponte, gente. Isso eu acho que é uma calamidade. Olha pra vocês verem. Olha lá a outra ponte de lá. A ponte de lá caída. Olha lá pra vocês verem. Pra não dizer que a gente tá com excesso de peso. Olha aqui. A gostura do palco que você tá segurando. Olha a quantia dele de madeira que tava sustentando essa ponte, gente. Aí tá aqui o meu jojo, ó. Quatro pais de família aqui. Certo? Contando comigo. Mais um pessoal vizinho aqui ajudando a gente. Olha o estado aqui da ponte. Olha aqui. Esse é um descaso, pô. A gente pensa aqui proietor rural aqui na região tudinho fazendo isso. A gente vem trabalhar. Fazer um serviço bacana pro pessoal aqui. Olha aqui. Minha carga todinha dentro d'água aí hoje. Olha o prejuízo aí, ó. Tanque de óleo diesel furou. Derramou tudinho óleo diesel. Só falta agora a SEMA. Queria brigar comigo também. Pode isso aqui, ó. Mas olha aí, ó. A posição do trem. E as madeiras eu fiquei sabendo que a madeira tá lá em cima. Tem dois anos já a madeira lá em cima jogada pra fazer a ponte aqui. Ainda foi feito. Mas olha aí. O guardar prefeito vai ajudar na gente a ter poesia e alguma coisa. E aí E aí E aí Obrigado.